Crescem 53% os registros de morte no trânsito na região norte. Mutirão carcerário liberta 21 mil pessoas em todo o Brasil. Taxistas de Belém cobrarão bandeira 2 em tempo integral durante o mês de dezembro. Unicef lança relatórios sobre adolescentes no país. No Dia Mundial contra a AIDS, programação esclarece dúvidas sobre a doença. Especialistas alertam, tecnologia deve ser usada com moderação. Métodos e práticas de educação indígena são temas de discussões. E talento paraense na arte da animação é premiado em Rondônia. Agora, no Nazaré Notícias. Cresceu em 53% os registros de morte no trânsito na região norte do país. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde apontam que esse índice é o maior do país. Acompanhe na matéria da TV Nazaré de Giparaná. O Brasil é o quinto país em número de mortes provocadas por veículos, ficando atrás somente da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Os números fazem parte de um levantamento que calcula os casos somados em 2002 e 2010. Em todo o Brasil, as mortes causadas por motocicletas quase triplicaram em nove anos, passando de 3.744 em 2002 a 10.143 no ano passado. Só em Rondônia, os acidentes provocados na BR-364 até semana passada já totalizavam 859, com 32 mortes. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal alerta que o maior número de acidentes envolvendo motos acontecem no perímetro urbano da cidade, onde corta a rodovia. Aquele trecho próximo à ponte, colisão traseira, por que acontece isso? Não se guarda a distância de segmento, porque não tem como bater na traseira de um veículo se não guardar a distância de segmento. De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Giparaná, esses acidentes só acontecem devido a falta de educação no trânsito e a alta velocidade cometida na maioria das vezes. Sempre envolve a imprudência de um ou de outro condutor de veículo que acaba negligenciando em relação às condições da via, ao excesso de velocidade ou de respeito a algum tipo de sinalização que haja na via e isso acaba promovendo esses acidentes. Os índices de acidentes de trânsito em Giparaná continuam aumentando drasticamente. Estatística apresentada pela Divisão Operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar mostra que nos primeiros seis meses deste ano foram registrados 571 acidentes contra 426 do mesmo período de 2010, representando um acréscimo de 34%. Já que na educação não foi possível, vamos ver se na repressão a gente consegue reduzir sensivelmente esses índices de acidentes. Quem utilizar transações bancárias já pode contar com um novo serviço. As tarifas dos bancos e as taxas de cartão de crédito estão disponíveis na internet. Para visualizar as tarifas cobradas em boletos e extratos, é preciso acessar o site da Associação Brasileira de Cartão de Crédito, tarifasdocartão.org.br. Com este novo serviço, é possível acessar valores de anuidade, limite do cartão de crédito e de saques. Os valores não são tabelados pelo Banco Central e as empresas são livres para fazer suas cobranças, mas alguns serviços não podem ser cobrados. Por isso, é importante que o cliente esteja atento. Há pouco mais de uma semana para o plebiscito, que decidirá sobre a divisão do Pará, o Tribunal Regional Eleitoral testou o sistema que transmite os dados das urnas eletrônicas via satélite. O sistema torna possível o envio de informações sobre votos de localidades distantes da capital paraense e de difícil acesso. Ao todo, existem no Pará 277 pontos de difícil acesso. O sistema dará agilidade na apuração dos votos. E ainda sobre o plebiscito, a partir de hoje, até o dia 11 de dezembro, o TRE disponibiliza o Disque Eleitor. Quem quiser informações sobre a sua situação eleitoral, o número do título e o local de votação, além de esclarecer dúvidas sobre o plebiscito, pode ligar pelo telefone 3276-3419. O serviço estará disponível das 8 às 18 horas. O Conselho Nacional de Justiça realizou, em 2010 e 2011, um mutirão para revisar processos de detentos de todo o país. O Judiciário também inspecionou cadeias e presídios. 21 mil pessoas que estavam presas irregularmente foram libertadas. Em todo o país, a população carcerária chega a 512 mil presos. O déficit de vagas nos presídios é de 147 mil. Isso significa superlotação em grande parte das cadeias brasileiras. O mutirão do Conselho Nacional de Justiça conheceu de perto essa realidade nos últimos dois anos e descobriu que o problema vai além da quantidade de presos. Ao revisar 279 mil processos, advogados do CNJ encontraram muitos detentos presos irregularmente. Muitos já haviam cumprido pena e outros nem sequer haviam sido julgados. 21 mil foram libertados. Além das libertações em si, aqueles que deveriam continuar cumprindo pena tinham direito a uma série de benefícios que não eram garantidos nas execuções criminais. Um mutirão foi realizado em 24 estados e mais no Distrito Federal e se deparou com uma enorme quantidade de problemas em todo o país. Na Bahia, os presos têm as chaves das celas e controlam entrada e saída de pessoas. No Mato Grosso, ainda existem presos em containers. Na Paraíba, um detento que deveria cumprir três anos de prisão já estava preso há mais de sete anos. E em todo o país, a mesma realidade. Falta de atendimento médico, falta de higiene e superlotação das celas. Outro grande problema é a falta de programas de reabilitação dos presos. Em toda a população carcerária, menos de 14% trabalham e apenas 8% estudam. Realidade vivida por Chico de Aquino, que sente na pele a falta de oportunidades depois que saiu da prisão. A grande maioria dos que estão lá, 99%, não tem curso superior, não tem nem o ensino médio e são miseráveis. Não tem recurso de nada. Mas são pessoas que a grande maioria são recuperáveis sim. O que falta é a oportunidade. Problemas que já foram denunciados pela pastoral carcerária. Integrante da pastoral em Brasília, diácono Manuel Tranquilino, lamenta o abandono do Estado e da sociedade. Enxerga um grande desafio pela frente. É respeitar o preso como ser humano. Entender que aquela pessoa está com a condenação judicial, mas não perde a sua dignidade de pessoa humana. O Brasil teve uma ligeira melhora no relatório anual sobre corrupção. O país subiu de 3,7 para 3,8 pontos em relação a 2010. A nota ainda é baixa na escala que vai de 0 a 10 pontos. O Chile é o país menos corrupto da América Latina. A pesquisa é realizada pela Organização Transparência Internacional, com base em dados de três instituições, entre elas o Banco Mundial. A partir de hoje, pegar táxi em Belém está mais caro. Os taxistas de Belém passarão a cobrar a bandeira 2 em tempo integral até o dia 31 deste mês. A nova tarifação representa o 13º salário dos taxistas. A mudança corresponde a um acréscimo de cerca de 20% acima da tarifa normal. A população tem que entender que existe aí, sabe, sempre aquela tal história. Bandeira 2, algumas pessoas pensam que a bandeira 2 representa o dobro do valor da tarifa comum, quando não é verdade. A bandeira 2 representa apenas 20% do valor atual, ou seja, uma corrida de R$ 10 aumenta R$ 2, então passaria para R$ 12. E por isso que a gente pede a compreensão, pelo menos esses 15 dias do mês de dezembro, que normalmente a gente tem uma melhoria, tá entendendo, dentro do nosso dia a dia, sabe, do que a gente consegue da nossa tarifa, então é isso que nos ajuda para compensar com o 13º. A classe de taxistas de Belém já vive a expectativa de um bom resultado. Que melhore, né, que melhore o movimento aí para a gente, porque com a saída do décimo, as pessoas têm a tendência a melhorar a saída de ida e vinda do táxi, entendeu, e com isso melhorar o nosso movimento. A gente percebe que dê uma faturada melhor, né, para dar um auxílio na manutenção do carro e uma renda maior. Normalmente, a bandeira 2 é cobrada apenas de segunda a sexta, das oito da noite às seis da manhã, e nos sábados, a partir do meio-dia, além dos feriados. A tarifa normal volta a ser cobrada na segunda-feira, a partir das seis horas da manhã. A capital paraense é considerada uma das cidades no Brasil, onde o quilômetro rodado em táxi é o mais alto, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e à frente de outras capitais, como São Paulo. Mas o presidente do Sindicato de Taxistas de Belém explica o motivo pelo qual o valor é considerado alto. Com relação à tarifa, eu queria explicar, tá entendendo, a população, que é em referência ao combustível, porque o combustível leva entre 30% a 40% da férias do dia, entendeu? Então, o nosso combustível hoje aqui só é a gasolina. Em estados do Nordeste, do Sul e do Sudeste, eles têm três combustíveis, que é a gasolina, o etanol e o GNV. Então, eles usam lá o etanol e o GNV porque eles podem. O etanol lá é 1,20, 1,30, 1,40, tá entendendo? Enquanto que, para nós, ele é mais de R$ 2,00, então não compensa o uso para nós. O custo inicial de qualquer corrida é de R$ 4,15. O valor a ser cobrado pelo tempo e quilometragem na bandeira 1 é de R$ 12,19. Já na bandeira 2, o valor aumenta para R$ 2,63. E a hora parada custa, em média, R$ 15,05. O Pará tem os mais baixos índices de educação entre jovens do Brasil. A informação é apontada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. De acordo com a pesquisa, o Estado tem o maior número de adolescentes entre 16 e 17 anos sem o ensino fundamental concluído. A taxa chega a 69,6%. Mesmo apresentando melhoras em todos os itens avaliados, o Pará ainda é o último em relação às taxas de abandono no ensino médio, enquanto em todo o país a média foi de 11,5%, no Estado chega a 20,7%. E ainda segundo o Unicef, a violência contra os adolescentes aumentou principalmente na região norte. De acordo com a Unicef, vivem hoje no Brasil 21 milhões de meninos e meninas entre 12 e 17 anos. Desses, 10,8% vivem na região norte, totalizando mais de 2 milhões. O relatório faz uma comparação entre os anos de 2004 e 2009 e mostra a atual situação dos adolescentes, além de apontar possíveis soluções para garantir os direitos. Esse relatório, ele possa vir como um acesso à informação para que tantos governantes, como a sociedade, como o Estado em si, caracterize o adolescente como prioridade. O raio-x dos adolescentes da região norte avaliado nesse período revela que houve um aumento no índice de violência, principalmente entre a faixa etária de 15 a 19 anos. Em 2004, essa taxa era de 14 homicídios a cada 100 mil adolescentes. Já em 2009, esse número disparou para 22. E na maioria dos casos, os menores são vítimas de criminosos com idades mais elevadas. Já a quantidade de adolescentes que não estudam diminuiu. Eram 8,2% e agora esse número passou para 6,5%. Um reflexo na procura pelo ensino médio. Em 2004, só 27,5% frequentavam as aulas. Agora esse número subiu para 39,1%. A preocupação maior é com o indígena, que tem três vezes mais possibilidade de ser analfabeto do que os adolescentes em geral. Se a pessoa nascer negra, ela corre mais risco de ser assassinada. Se a pessoa nascer indígena, ela corre mais risco de ser analfabeta. Então, hoje a gente vê muito a preocupação do Brasil em ser uma das potências mundiais e tudo. E esquece um pouco desses direitos das crianças indígenas, ou seja, negras, que tem muito ainda no Brasil que ser cuidado, que ser discutido. O plenário do Senado aprovou proposta de emenda constitucional que estabelece a exigência do diploma do curso superior como requisito para o exercício da profissão de jornalista. Foram 65 votos a favor e 7 contrários. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma para jornalistas. A emenda terá ainda de ser votada em segundo turno pelo plenário do Senado. Se aprovada em segundo turno, vai para a Câmara dos Deputados, onde também terá de passar por dois turnos de votação. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Em todo o mundo acontecem eventos que ressaltam a gravidade da doença e esclarecem dúvidas sobre o vírus HIV. Em Belém, a pastoral DST AIDS realiza uma programação especial. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Guimarães. A Igreja Católica, as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e ONGs se unem no combate e prevenção à AIDS, com atividades que acontecem hoje no Dia Mundial de Combate à AIDS e no dia 4 de dezembro. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o Roberto Reis, que é coordenador regional da pastoral da AIDS. Roberto, qual a importância desse dia? O importante desse dia é porque a gente está lutando também contra o preconceito, a discriminação, também está inserindo as pessoas quanto aos direitos, as pessoas que vivem e convivem com HIV. Também chamando a atenção para o diagnóstico precoce, que justamente foi a campanha que nós, em nível de parar, alavancamos ontem. As atividades são realizadas hoje e no dia 4 de dezembro. Onde é que essas atividades vão estar acontecendo? Hoje está acontecendo um culto ecumênico lá na Uridipe. A Uridipe é a unidade de referência especializada de doenças infecciosas e parasitárias especiais. É um local onde os portadores fazem o tratamento. Em contrapartida, nós estamos aqui. Já tivemos uma missa hoje celebrada por Dom Teodoro na Basílica, às 7 da manhã, mas nós temos aqui, a gente está divulgando também desde ontem, os locais, né, aqui, os locais onde procurar para fazer o teste. Aí tem aqui vários locais aqui, Uridipe, Ananideua, enfim, Benevide, Marituba. E a gente está focando muito o Pará, onde a pastoral já tem a gente. No caso, Belém, Abaitetuba, Castanhal e Bragança. Roberto, obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A expectativa de vida dos brasileiros subiu 11 anos em três décadas, segundo dados do Censo 2010 do IBGE. Hoje a idade média de vida no Brasil é de 73,5 anos. Além de ser um indicador de qualidade de vida da população, os dados têm sido usados pela Previdência Social como um dos parâmetros usados no cálculo das aposentadorias. Em 1980, a expectativa era de 62,5 anos. A pesquisa é uma projeção com base na mortalidade calculada em anos anteriores dados do Censo, a taxa de mortalidade infantil e as estatísticas de óbitos. Computador, internet, tablet, celular ou quem sabe tudo junto. Os dispositivos tecnológicos estão hoje em todos os lugares e fazem parte da vida de muita gente. Mas especialistas alertam que o uso desse aparato deve ser feito com moderação. Se você tivesse que passar várias horas sem celular e sem internet completamente desconectado, como seria? Eles fazem parte do dia a dia. Esta especialista concorda que hoje é impossível viver sem os eletrônicos, mas ressalta que é preciso usar a tecnologia com moderação. Não podemos mais regredir, né? Os produtos eletrônicos, celular, todos esses, o computador, os tablets, os notebooks, eles vão fazer parte de nossas vidas. A partir de agora não tem como regredir, mas tem como nós nos limitarmos. O ser humano é praticamente dependente da tecnologia. Um fenômeno que surgiu de 10 anos para cá com o advento dos celulares. Desde então, a eletrônica só avançou. Tem pessoas que têm quatro celulares. Quatro celulares. Nossa, quando eles tocam todos de uma vez, como é que essa pessoa faz para atender? Ela só tem duas mãos, uma boca. A tecnologia pode causar dependência pelas facilidades que permite. Quando o uso exacerbado de tanta tecnologia passa a prejudicar a vida de uma pessoa, ela é considerada doença. É a monofobia. Quando uma pessoa tem o medo de ficar incomunicável, a doença tem tratamento, o paciente deve procurar um especialista. A maior preocupação dos especialistas é quanto às relações pessoais. A tecnologia pode ser uma fuga do relacionamento real. Preciso me educar. Uma das coisas que tem hoje, crianças muito pequenininhas com celulares, dois anos de idade. Uma criança de dois, quatro, seis, oito anos, ela tem que ter limite para lidar com esse aparelho eletrônico. Ela não pode ficar. Isso somos nós que colocamos limites, pai e mãe. Não é a criança que vai dizer o tempo dela. O adulto, ele tem que aprender a se educar. Senão, ele perde essa relação interpessoal com o meio dele. Ele passa a se relacionar com o notebook dele, com o celular, com os tablets. Ah, esse relacionamento para ele é muito fácil. Mas se ele não aprender a se relacionar com o meio, com as dificuldades que o meio traz, e ele tem que aprender a dibrar essas dificuldades, ele vai ter problemas de doenças, sim, doenças emocionais. O Ministério Público do Estado do Pará e o Ministério Público Federal encaminharam notificação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eles recomendam a suspensão de todas as autorizações de planos de manejo florestal em áreas quilombolas no Pará. Investigações apontam a existência de contratos de manejo assinados entre associações quilombolas e empresas privadas, sem a concordância das famílias remanescentes de quilombos. A SEMA tem 30 dias para cumprir a determinação e mais 90 dias para realizar vistorias dos planos de manejo. Segundo dados do IBGE, os indígenas correspondem a 0,42% da população brasileira, o que representa cerca de 817 mil habitantes. Essas populações indígenas ainda demandam políticas públicas voltadas especificamente para elas. Especialistas reunidos em um seminário na Universidade Federal do Pará discutem métodos e práticas de educação indígena. Este é o segundo seminário de pesquisa do Observatório de Educação Escolar Indígena dos Territórios Etnoeducacionais Amazônicos. Aqui, as discussões se baseiam na necessidade de acompanhamento e avaliação de políticas de implementação da educação escolar indígena como uma modalidade diferenciada dentro do quadro geral da educação brasileira. Este segundo seminário do Observatório de Educação Escolar Indígena é, em primeiro lugar, uma prestação de contas do trabalho em rede que o observatório realiza com duas outras instituições de ensino, a UEPA e a UFRA. Então, o objetivo hoje é fazer essa apresentação do trabalho que nós estamos realizando para a comunidade acadêmica e também para os representantes indígenas dos grupos com os quais nós estamos trabalhando. Enquanto uma prestação de contas, ela apresenta a produção do que o projeto está realizando dentro das três universidades, pelo trabalho dos seus bolsistas. Nós temos bolsistas de mestrado, da pós-graduação, bolsistas de doutorado, bolsistas da graduação e, principalmente, bolsistas de educação básica, que são os professores indígenas que participam do projeto. O evento é uma parceria das Universidades Federal e Estadual do Pará, bem como a Universidade Federal Rural da Amazônia. O Observatório é um projeto que é financiado pela CAPES e pelo INEP. Nós contamos também com o apoio da FUNAI para a realização desse projeto. E ele tem como objetivo realizar estudos sobre a educação escolar indígena, de tal forma que também possa, digamos, subsidiar as informações que a CAPES e o INEP têm sobre a questão da educação. O que se discute aqui são estudos e pesquisas sobre populações indígenas na Amazônia e, em especial, no estado do Pará, voltadas para as áreas de educação, saúde, meio ambiente, terras indígenas, direitos e outros aspectos que envolvam demandas indígenas. Fruto dessas ações, nós já temos a implantação do curso de licenciatura intercultural indígena, que vai ser o primeiro curso no estado do Pará, e que vai ocorrer ano que vem, em 2012, com duas turmas, com os povos Gavião, que é KTG para KTG, e os povos Tembé. Na medida que você tem um sistema de produção e que você consegue capitalizá-lo, ou seja, transformá-lo isso tudo em capital social, isso traz um benefício em termos de bem-estar. Então, esse é o nosso objetivo. Nós não pensamos em implantação de sistema de produção sem que ele não tenha um cúnio, uma vertente, aonde a questão social esteja devidamente envolvida. E isso, como eu falei, para você levar a questão social, você tem que passar pelo processo educacional. Amanhã será um dia especial para a comunidade acadêmica do Pará. A UFPA entrega oficialmente o título de doutor honoris causa ao pesquisador Vicente Salles. A cerimônia de entrega acontece no auditório dos Conselhos Superiores da Universidade, a partir das 17 horas, ao som de música regional e erudita. Representantes de várias áreas de pesquisa estarão presentes. O título doutor honoris causa é o mais alto grau dos universitários. É concedido a personalidades que se destacam pelo saber ou pela atuação em prol da ciência. O professor Vicente Salles tem 80 anos e é historiador, folclorista e musicólogo. Outro talento paraense agora na arte de animação foi premiado em evento realizado em Rondônia. A produção Crônicas de um Muro, do diretor Andrei Miralha, revela o cotidiano de um espaço que faz parte da vida urbana. O cenário já faz parte do centro de Belém. O muro da parte de trás do cemitério da Soledade sai da realidade para servir de pano de fundo para histórias fictícias da animação, muragens, crônicas de um muro. O vídeo, com duração de 12 minutos, possui seis crônicas, uma caminhada de produção que durou cerca de 11 meses. Foi uma experiência que contou com a colaboração de outros desenhistas, que eram iniciantes, em que nós abrimos um laboratório de animação, na época, dentro do Instituto de Artes, em que nós recebíamos desenhistas e dávamos orientações de como trabalhar a animação. E através desse laboratório, nós conseguimos pessoas desenhistas que contribuíssem, colaboraram com o projeto. Produzida em 2008 por meio de uma bolsa do Instituto de Artes do Pará, a animação Muragens, crônicas de um muro, contou com uma equipe formada por cerca de 15 profissionais da área. A ideia, a forma da coisa, ela partiu de mim, esse conceito de trabalhar os desenhos no muro, mas a ideia era muito discutida com um amigo meu, que era o Marcílio Costa, que é poeta. Então, nós viajamos juntos nessa ideia de compor o conceito do Muragens. É claro que depois a gente absorveu a ideia de todas as pessoas que participaram, os desenhistas que participaram da animação, eles contribuíram muito também na construção do Muragens. A animação recebeu o troféu Mapinguari no Cinefest Amazônia 2011, realizado em Rondônia. Muragens, crônicas de um muro, revela num recorte urbano real as mais diversas cenas que compõem uma paisagem que retrata a própria vida de muitos paraenses. Eu acho assim que a animação, ela mostra o cotidiano, ela é uma recriação de um espaço de Belém. Então, ela tem uma linha poética na construção narrativa dela em que a mensagem, ela vai muito da pessoa que assiste, né? Então, ela tem várias mensagens ali presentes. Então, ela fala muito dela, ela fala de um cotidiano, ela fala de um espaço urbano, de uma paisagem urbana, mas ao mesmo tempo ela fala da vida, né? O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!